Vamos executar este motivo? Percebam que ele é um motivo côncavo, então, a ideia de relevo estará presente na execução. Bom, nós vamos utilizar aqui dois fios, então, este motivo é executado em fio duplo, e será executado com a agulha ponto 9. Trabalharemos, então, um cordão de correntes. Então, aqui, eu vou executar uma, duas, três e quatro correntes. Eu laço, e sobre o primeiro ponto de base, então, a minha primeira corrente, eu trabalharei dois pontos altos. Então, você acompanha o primeiro, e agora, o segundo ponto alto. Faço um cordão com três correntes. Então, uma, duas e três. Laço e volto a trabalhar no mesmo ponto de base, novamente, uma continuidade de pontos altos. Então, você vê o primeiro, o segundo, e agora, o terceiro ponto alto. A sequência recebe quatro correntes. Então, uma, duas, três e quatro. Laço e faço a continuidade de pontos altos. Então, o primeiro ponto alto, sempre no mesmo ponto de base. O segundo ponto alto, e agora, o terceiro ponto alto. Novamente, uma continuidade com três correntes. Então, uma, duas e três. Laço e eu executo pontos altos. Então, o primeiro... O segundo... E agora, o terceiro ponto alto. Faço um cordão com seis correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Viro o meu trabalho, laço. E vejam, vou trabalhar a mesma continuidade com três pontos altos, três correntes, três pontos altos, do outro lado. Na verdade, no arco do avesso. Então, passando a agulha ao redor do arco, eu vou trabalhar o primeiro ponto alto. Percebam, o segundo ponto alto e agora, o terceiro ponto alto. Faço três correntes. Então, uma, duas e três. Laço e trabalho novamente três pontos altos. Sempre ao redor do arco. Então, você já vê aqui o segundo. Vamos puxar aqui mais fio. E você verá agora o terceiro. Pegando dois fios e não somente um. Então, vamos fazer aqui o terceiro. Faço um arco de quatro correntes. Então, três e aqui quatro. E um ponto baixo ao redor do próximo arco da carreira anterior. Novamente, quatro correntes. E volto a trabalhar os pontos altos no último arco da carreira anterior. Então, o primeiro ponto alto. Novamente, porque eu passei somente um ponto. Ou melhor, um fio. Então, um ponto alto. Agora, o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. Três correntes para intervalo. E agora, novamente e, finalmente, os três últimos pontos altos. Então, o primeiro, aqui, o segundo e aqui, o terceiro. Novamente, nós vamos executar um cordão com seis correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Viro o trabalho, laço, volto a trabalhar o gomo com pontos altos intercalados de correntes. Então, no arco, eu farei o meu primeiro ponto alto, laço, o segundo ponto alto, laço, e o terceiro ponto alto. Mais fio pra gente. Faço o cordão com três correntes. Então, uma, duas e três. E, novamente, pontos altos. Então, o primeiro, agora, o segundo, e o terceiro ponto alto. Faço um cordão com três correntes. Então, uma, duas e três. Laço, e ao redor destas quatro correntes, eu vou trabalhar três pontos altos intercalados por duas correntes cada. Então, aqui, você vê o primeiro ponto alto, e eu faço duas correntes. Laço, o segundo ponto alto, passei só um fio, vou fazer novamente. Aqui, o segundo ponto alto e duas correntes. E, agora, o terceiro ponto alto. Do outro lado, eu farei a mesma coisa, mas eu já preciso ir com intercalamento. Então, uma e duas correntes para iniciar os três pontos altos do outro lado. Então, aqui, o primeiro ponto alto e duas correntes. Laço. O segundo ponto alto e duas correntes. Laço. E o último ponto alto. Agora, não são duas correntes, porque eu vou entrar já no gomo de pontos altos das extremidades. Então, eu faço três correntes. Uma, duas e três. Laço. E ao redor do arco, eu vou executar três pontos altos. Aqui, eu faço novamente, porque, novamente, eu passei um fio só, tá? Então, você me vê fazer aqui, ó, o primeiro ponto alto, laço. O segundo ponto alto e, agora, o terceiro ponto alto. Vamos aqui puxar mais fio. Ok. Novamente, três correntes e, agora, os últimos três pontos altos. Sempre fio duplo, tá, gente? Então, o primeiro, aqui, o segundo e o terceiro ponto alto. Cordão de seis correntes. Então, uma, duas, três, o danado. Quatro, cinco e seis. Vira o trabalho, laço, já sabemos. Vamos fazer o leque com três pontos altos de cada lado, intercalados por três correntes. Então, o primeiro ponto alto. O segundo ponto alto. E o terceiro ponto alto. Faço três correntes. E, novamente, no mesmo arco, trabalho três pontos altos. Então, o primeiro. O segundo. E, agora, o terceiro. Três correntes. Laço. Agora, funciona assim. Nós vamos trabalhar, nos arcos de duas correntes, os pineapples stitches. Então, nós vamos trabalhar o pineapple com cinco laçadas. Então, você vê que eu dei aqui a minha primeira laçada na agulha, mas a laçada é contada ao passar ao redor do arco, ok? A primeira laçada na agulha é contada somente para o pineapple após passar aqui no arco. Então, lacei a primeira, vou passar no arco. Puxo a laçada. Um, laço de novo. Dois, laço de novo. Três, laço de novo. Quatro, laço de novo. Cinco passadas. Laço e arremato tudo de uma vez só. Laço e prendo o meu ponto. Olha lá. É assim que deve ficar o seu pineapple. Perceberam aqui? Ok, vamos pegar mais fio aqui para fazer o próximo. Então, vejam aqui, ó. Nós vamos fazer aqui um cordão com duas correntes. Então, uma e duas. Eu laço, porém, só conto ao passar aqui no arco. Então, veja. A primeira passada, laço. A segunda passada, laço. A terceira, laço. A quarta, laço. E a quinta passada. Laço. E aqui, eu arremato tudo. Laço novamente e prendo o ponto. Olhem lá. Novamente, duas correntes. Laço. Vamos para o pineapple. Então, primeira, segunda, terceira, a quarta e a quinta passada. Laço. Arremato tudo, laço, prendo o ponto. Uma e duas correntes. Laço. Pineapple de novo. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta passada. Laço, laço, arremato tudo e prendo o ponto. E veja aqui como é que vai ficando os nossos pontos. Novamente, então, intercalo com uma e com duas correntes. E eu peguei um fio só. Vamos pegar dois. Olha aqui, ó. Duas correntes com fio duplo, tá? Laço e vou para o meu último pineapple da sequência. Então, primeira, segunda, terceira, quarta e a quinta passada. Laço, arremato tudo e fecho o ponto. Agora, gente, eu estou saindo da sequência de pineapples. Então, eu não executarei duas correntes. E sim, três, porque eu saio da sequência de pineapples e volto para o leque. Então, eu faço uma, duas e três correntes. Laço e vou fazer minha sequência de leques ao redor do arco. Então, aqui, vamos lá. O primeiro ponto alto. Laço, laço, o segundo ponto alto, laço e agora o terceiro ponto alto. Três correntes para o intercalamento, laço e novamente eu vou fazer os meus três pontos altos. Olha lá, a carreira, então, está encerrada. Volto a executar seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Viro o trabalho, laço, vou fazer os meus pontos altos. Então, o primeiro, o segundo e o terceiro. Três correntes e novamente três pontos altos. Então, o primeiro, aqui o segundo e o terceiro. Mais fio para a gente. Farei novamente a sequência de três correntes para iniciar os pineapples. Então, uma, duas e três. Entre cada pineapple, você tem o cordão de duas correntes. E é aqui que você trabalha novamente pineapples. Então, eu laço e ao redor do cordão de duas correntes eu faço a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta passada. Laço, arremato tudo, fecho o ponto, duas correntes. Novamente, pineapple. Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta passada. Novamente, arremato tudo e fecho o ponto. Duas correntes. Laço, mais pineapple à frente. Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e agora o último ponto a ser passado, o quinto ponto. Laço, arremato tudo e fecho o ponto. Duas correntes. Observem que agora é o último pineapple. Então, vamos pegar só mais fio aqui pra gente conseguir continuar. Primeira, primeira passada, segunda, terceira, quarta e quinta. Laça, arremata tudo e com nova laçada, fecho o ponto. Não são duas correntes, são três, porque eu saio do pineapple e volto para o gomo de pontos altos. Então, uma, duas e três correntes, laço e vou fazer os meus três pontos altos. Uma, duas e três vezes na sequência, executando pontos altos. Faço três correntes, laço e novamente eu executo os meus três últimos pontos altos. Um, dois e três pontos altos. Vamos alargar. Vamos pegar aqui mais fio pra que eu possa mostrar pra vocês. Aqui. E vejam só o que é que nós obtemos, não é? Esta é a execução até o momento. Nós devemos continuar executando desta forma até que nós obtenhamos somente um pineapple. Então, na hora que você tiver feito esta diminuição, a cada carreira um pineapple a menos é feito. Na próxima eu farei uma, duas e três. Percebam que vai diminuindo a quantidade de pineapples até que ficamos com um. Eu vou executar até chegar em um pineapple. Cheguei nele, eu volto com você para fazer esta etapa aqui, que é o final e o acabamento deste motivo. Tendo chego em somente um pineapple, agora você fará uma, duas, três, quatro, cinco e seis correntes para virar o trabalho. Você trabalhará os mesmos arcos de pontos altos, porém, sem intercalamento de correntes entre os gominhos de pontos altos. Então, veja, vamos trabalhar aqui o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro ponto alto. Fazemos as três correntes e no mesmo espaço, continuamos trabalhando os pontos altos. O primeiro, aqui o segundo e agora o terceiro. Sem espaçamento, vá para o próximo arco e trabalhe o seu segundo e último gomo da carreira. Então, o segundo ponto alto e agora o terceiro. Três correntes e novamente os três pontos altos para encerrar esta carreira. Faça seis correntes, vire o trabalho e lace. Nós vamos trabalhar agora dois pineapples intercalados de um cordão de correntes. Então, neste arco, você vai trabalhar o primeiro pineapples. Segunda passada, terceira, quarta e quinta passada. Vamos arrematar tudo e vamos fazer três correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis para virar o trabalho. Laçamos e neste arco, nós vamos trabalhar dois gomos de pontos altos. Então, vamos executar o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto e o terceiro. Arco de três correntes, lace e faça a continuidade de mais três pontos altos. Então, o segundo e aqui o terceiro. Veja lá. Essa continuidade vai te trazer este formato. Vamos aqui, veja só. Deixa eu alargar, vamos levar a imagem só um pouquinho para trás? Aqui, vejam só. Nós estamos nesta etapa aqui. Perceberam? Agora, nós encerramos com o pineapple. Então, nós vamos... Aqui, deixa só eu... Seis correntes. Então, uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Ah, não! Na verdade, aqui, minha gente, olhem só. Nós não fazemos o cordão de correntes. Nós vamos arrematando para que ele fique exatamente aqui na pontinha. Então, peraí, porque aqui eu já estava confundindo como se fôssemos fazer uma outra continuidade. Então, aqui, olhem, nós fazemos assim. Uma vez que nós tenhamos chegado no final, a gente faz uma corrente para virar. E nós vamos arrematar os pontos desta forma, ó. Passa pelo ponto, puxa a laçada e arremata. É o ponto baixíssimo. Isso você vai fazer até a primeira corrente do arco. Então, você vê que eu já estou aqui, ó, no meu terceiro ponto alto, não é? E agora, eu vou pegar a primeira corrente do arco. Então, peraí. Aqui. Agora, eu vou alargar este ponto até a altura do pineapple. Olha lá, ó. Eu alargo. Eu laço. E agora sim, eu vou trabalhar a primeira passada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta passada. Vou arrematar tudo e prender com um ponto. Aqui, eu já encerro a minha execução. Então, veja só. A gente corta aqui, faz aquele nozinho, que é pra não correr o risco de desfazer em hipótese alguma. E fazemos as passadas do fio para depois arrematarmos. Então, a gente passa assim, ó, de um lado pro outro. Deixa eu pegar mais aqui, ó. Vou pegar agora aqui por dentro. Veja só. É só achar o ponto certinho que a agulha passa. E aí, você consegue trazer... Os seus fios aqui por dentro. Aqui. Não consegui passar. Vou tentar de novo, tá? Deixa eu pegar aqui. Complicado é você conseguir passar. Eu ainda não consegui. Então, é melhor a gente não forçar a barra e tentar por outro ponto. A gente vai localizando aqui. Agora, deu. Agora, passou bem tranquilo. Então, é sinal que ele vem. E veio mesmo, ó. Tá vendo? E a gente continua fazendo esse entrelaçamento, né? A gente vai e volta com o fio até que a gente tenha o ponto desejado para fazer o arremate com a cola de tecido. Olha lá. Então, aqui nós temos outro motivo prontinho para ser usado. E aí, não vai embora. Fique conosco. Inscreva-se em nosso canal. Clique aqui. Inscreva-se em nosso canal.